Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. As assessoras, assessores, os deputados subtenente Bernardo, Célia Jordão, deputado Valdeque, deputada Renata, deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Macedo, anuncio em regime de urgência em discussão única a projeto de lei 6078 de 22, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei complementar a 132 de 25 de novembro de 2009, pendendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça, servidores públicos e de orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça, a presidência designa relator especial, deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera, como já foi dito, a lei complementar 132 de 25 de novembro de 2009. O parecer é que o projeto de lei em análise pretende alterar o parágrafo único do artigo 2º dessa referida lei complementar, para que os cargos de assistente previdenciário e especialista em previdência social sejam reconhecidos como funções típicas de Estado. Portanto, eu acho que a proposição merece ter seguimento. É meritório que esses servidores que ocupam essas funções tenham o seu trabalho reconhecido como funções típicas de Estado. e o parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Pela comissão de servidores públicos. Deputada Renata Souza. Sigo o parecer da CCJ no mérito, senhor presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo, porque agora sendo substitutivo, a excelência poderá emitir parecer. Senhor presidente, vou pedir para discutir e dar o parecer pelo orçamento, no mérito favorável, acompanhando o douto parecer do deputado Valdeque Carneiro. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir o autor, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, a presente proposta pretende alterar a lei complementar 132 de 25 de novembro de 2009 que dispõe sobre o plano de cargos e remunerações do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. Mas alterar não no sentido de gerar qualquer despesa. O parágrafo único do artigo 1º da lei complementar 132 de 2009 diz o seguinte. O cargo de especialista em previdência social previsto no inciso 1º à linha A deste artigo desempenha atividades típicas de Estado no âmbito do poder executivo estadual. E a nossa proposta legislativa de hoje, já com as emendas da CCJ, diz no artigo 1º que autoriza o poder executivo a alterar o parágrafo único do artigo 2º da lei complementar 132 de 2009 com a seguinte redação. Parágrafo único. Os cargos de assistente previdenciário e especialista em previdência social previstos no inciso 1º à linhas A e B deste artigo desempenham atividades típicas de Estado no âmbito do poder executivo estadual. Então, nada mais fizemos, senhor presidente, que, além do cargo de especialista em previdência social, incluímos também o cargo de assistente previdenciário previdenciário no exercício das atividades típicas de Estado. E tal alteração se justifica porque ambos os cargos dizem que ambos os cargos são complementares, se complementam entre si. Lidar com a previdência pública é uma das maiores responsabilidades do Estado. Não resta dúvida nenhuma. Portanto, que os servidores do Rio Previdência, sejam os assistentes ou os especialistas, ambos exercem função de extrema importância e funções verdadeiramente típicas de Estado. O Rio Previdência é a autarquia estadual que possivelmente movimenta os maiores volumes de recursos financeiros, sendo responsável pelo pagamento de todas as folhas dos nossos aposentados e pensionistas. A autarquia precisa ser tratada pelo poder executivo com a importância que ela realmente possui. E seus servidores, que são o coração da autarquia, devem ter o reconhecimento condizente com a função que desempenho. por isso, apresentei o presente projeto e espero que as senhoras e senhores parlamentares possam vir a aprová-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça que a presidência defere com forma final. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. vai a autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única... Só para agradecer os votos e a vossa excelência a tramitação de urgência que deu o projeto. Muito obrigado. Ok. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 6.335 de 22 de autoria dos deputados Eurico Júnior e André Siciliano, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro do quilômetro do Cruzeirinho e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Cultura e Assuntos Municipais. Permitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 6.335 de autoria dos deputados Eurico Júnior e André Siciliano, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro do quilombo do Cruzeirinho e da outras providências. O parecer da CCJ pela juridicidade. pela comissão de Cultura, deputado Eliomar. Presidente, eu acompanho o parecer da CCJ. Pela comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 5.336 A de 22, de autoria da deputada Alana Passos, que dispõe sobre a prioridade na tramitação de investigação policial que vise a apuração de crime praticado contra a pessoa com deficiência nas redes sociais. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 3701 A de 17, de autoria do deputado Atila Nunes, que autoriza a realização de exame de cardiotocografia no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Primeira discussão, projeto de lei 2560, de 17, de autoria do deputado Rosenberg Reis, denomina a futura estação de barcas do município de Duque de Caxias, estação de barcas Baixada Fluminense, parecida com a comissão de condição de justiça pela condicionalidade. Assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com emendas. Relatou o deputado Jorge Felipe Neto e Pedro Ricardo. Em discussão, não havendo o que queira discutir, para discutir, deputado Valdeck. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, eu me inscrevi para discutir esse projeto de lei, que é o projeto de lei de número 2560, de 2017, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que denomina a futura estação de barcas do município de Duque de Caxias, estação de barcas Baixada Fluminense. Não se trata aqui de fazer uma discussão sobre o mérito da propositura do Rosenberg. É um pouco exótico, porque essa estação nem existe ainda, Carlos Macedo, já está sendo nomeada, denominada, tendo alguma denominação. Tem um certo exotismo. Mas não quero aqui discutir o conteúdo, o mérito do projeto. Eu me inscrevi para destacar, Renato, o seguinte, é curioso que tramite na Assembleia Legislativa, o que tramitem na Assembleia Legislativa, projetos referentes ao transporte aquaviário, quando a questão central em relação a esse tema é que a concessão vai expirar em fevereiro de 2023, não há sequer um edital na praça, há um processo de modelagem do edital sendo feito ainda, é um desastre a gestão do transporte público sob o governo Cláudio Castro. é um desastre completo, é irresponsável, é incompetente. Não à toa, a Secretaria de Estado de Transporte virou uma secretaria de alta rotatividade, quatro ou cinco secretários em curto espaço de tempo, um não sabe o que o outro fez, um sempre diz, inclusive na CPI dos trens, presidida pela deputada Lucinha, da qual eu fui relator, Eleomar, membro, Luiz Paulo, membro, frequentemente os dirigentes dos órgãos diziam não sei, cheguei há pouco tempo, não conheço o tema, acabei de chegar, mal conheço minha sala. É uma vergonha e uma irresponsabilidade que está sendo feito com o transporte público no Rio de Janeiro sob o governo de Cláudio Castro. Especificamente no caso das barcas, uma concessão de 98, vários aspectos da concessão nunca foram cumpridos, por exemplo, nunca saiu do papel a estação das barcas de São Gonçalo, havia uma previsão na carta de concessão de 98, que haveria uma estação das barcas no Gradim, isso desafogaria enormemente o fluxo de ônibus, por exemplo, no eixo São Gonçalo, no Niterói, é muito mais perto de chegar de São Gonçalo na Praça 15, porque de Niterói é Praça 15, por exemplo, e, além disso, é uma aberração, é uma aberração que o Rio de Janeiro fique nessa situação e na iminência de que em fevereiro de 2023 não tenha transporte aquaviário. Quero aqui lembrar o seguinte, não é uma concessão qualquer, é uma concessão muito complexa a deputada Eleomar que presidiu uma comissão parlamentar de inquérito também sobre a questão dos transportes no Rio de Janeiro na legislatura passada. É muito complexa essa licitação, tem muitas variáveis, já tem muitos problemas no serviço, para que nós tenhamos uma ideia, hoje tramitam no Poder Judiciário do Rio de Janeiro três ações sobre transporte aquaviário, uma interposta pela própria CCR que quer devolver a concessão, é uma ação que ele impetrou para devolver a concessão, tem uma outra ação que é de autoria do Ministério Público que pretende declarar a concessão nula e tem uma terceira ação da Defensoria obrigando a concessionária a cumprir o quadro de horários original da concessão, enfim, é uma confusão, é um tumulto, uma mixórdia, enquanto isso o Estado sequer foi capaz de preparar, não edital não pessoal, terminar a modelagem do edital para saber quais são os eixos centrais, as cláusulas principais, as diretrizes principais da concessão, vai expirar agora, nós já vamos chegar no mês de outubro, domingo, dia 2 de outubro, dia das eleições, começa o mês de outubro, daqui a pouco o ano acabou, não se soltou nenhum edital, isso vai dar problema, o povo do Rio de Janeiro, a população do Rio, de São Gonçalo, de Niterói, de Paquetá, de Paquetá, da Ilha do Governador, da Bahia, da Ilha Grande, vai ficar sem transporte aquaviário, então queria aproveitar a discussão desse projeto, como eu já disse, não tenho nada contra esse projeto, só considero, eu repito, que ele é um pouco exótico, que nem existe a estação, nem foi feita a estação lá ainda, se é que vai ser feita em curto espaço de tempo, já está sendo dado um nome a ela, mas exotismos à parte, eu quero ressaltar esta preocupação que tenho, transporte ferroviário em situação de pré-colapso, e o transporte aquaviário, que vai ter a sua concessão expirada em fevereiro de 23, sem nenhum plano B, o Estado não tem modelagem feita, muito menos edital lançado, e não tem nenhum plano B para resolver a questão do transporte de centenas de milhares de pessoas diariamente pela Bahia de Guanabara. Só para não falar, para não falar da questão da licitação do transporte rodoviário intermunicipal, que nunca aconteceu, cheguei como deputado nesta casa em fevereiro de 2015, já ouvia falar da necessidade de se fazer uma licitação do transporte rodoviário intermunicipal, nunca foi feita, nem Pesão, nem Dornelis, nem Witzel, nem Cláudio Castro, a questão da lei que nós aprovamos aqui, da bilhetagem eletrônica, para que isso deixe de ficar sob controle da FETransport, e passe a ficar sob controle do Estado, do órgão público estadual, isso também não aconteceu, a lei não é cumprida, então, a gestão do transporte público do Rio de Janeiro é uma vergonha, é irresponsável, é uma declaração ofensiva, ela é ofensiva, ela é afrontosa à população do Rio de Janeiro. Portanto, lembro aqui, aproveitando esse projeto, que nós estamos correndo sérios riscos, diferentemente do que o governador está falando, inclusive no debate de ontem, nós estamos correndo sérios riscos de ficar sem transporte aquaviário a partir de fevereiro de 2023. Deputado Flávio Ceravini quer fazer uma parte. Isso. Eu quero sim, deputado Aldeque, eu quero só complementar esse quadro de calamidade nos transportes públicos que Vossa Excelência está chamando a atenção das concessões aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas em especial da concessão de barcas, que o governo do Estado não só ainda não apresentou o edital de licitação, que não vai ficar pronto a tempo, do término do contrato, como ainda não apresentou um plano emergencial de como vai ser a operação a partir de fevereiro antes do novo edital ficar pronto. Porque vai acabar o prazo de atuação da atual concessionária, que já declarou que não vai permanecer em operação quando terminar o seu contrato sem ter sido feita a nova licitação. E o governo do Estado não apresentou um plano emergencial. Tem sido muito cobrado, especialmente pela população de Paquetá, mas também de Niterói, também da Ilha do Governador. E a gente acha importante que esse plano seja apresentado com antecedência para a gente não ser surpreendido em janeiro do ano que vem com o governo apresentando uma contratação emergencial sem dar tempo de um mínimo debate. Porque agora já se sabe, e eu quero que fique registrado isso aí nos anais da Assembleia Legislativa, hoje a gente já sabe que em fevereiro quando expirar o contrato da CCR Barcas, o novo edital não vai estar pronto e ainda não vai ter sido escolhido uma nova empresa. Então eu quero que agora o governo apresente um plano emergencial para não apresentar em janeiro uma contratação sem transparência, sem discutir critério público e a gente se vê refém de uma escolha de que há um contrato desse jeito mesmo ou vai ter que paralisar o serviço. Porque isso é uma irresponsabilidade desse governo, a população de Paquetá, da Ilha do Governador de Niterói, tem cobrado já um plano emergencial para essa janela que vai se abrir entre o fim do atual contrato e a nova licitação e o governo Cláudio Castro até agora não apresentou uma demonstração de irresponsabilidade e incompetência com a população. Obrigado, deputado Flávio Fichar da Fina, exatamente nessa linha como vossa excelência percebeu que eu discursava e lembrar que além das populações de Niterói, São Gonçalo também, Niterói, Paquetá, Ilha do Governador, que a própria frente parlamentar aqui da casa que vossa excelência preside, deputado Eleomar participa, eu também, nós temos já há algum tempo cobrado que haja exatamente esse plano B porque é uma licitação muito delicada, certamente haverá recurso até que haja, digamos assim, a adjudicação do resultado final, isso vai levar muito tempo, vai passar de muito o prazo de fevereiro de 2023 e a população que usa barcas, usuários e usuárias vão ficar sem alternativa. O governador quer que o pessoal nade, ande de boia, ande de bote, de barco a remo, de canoa, havaiana, o que pretende esse governador irresponsável e incompetente? na gestão do transporte público do Rio de Janeiro. Então, deputado Eleomar, concedo a parte, o meu tempo já se esgotou. Deputado Eleomar. Muito obrigado. Eu queria falar o seguinte, eu assisti ontem o debate, já tinha entre os candidatos para o governo do Estado, já tinha assistido o primeiro que aconteceu. E, realmente, o que me deixa perplexo é a cara de pau do governador dizer que está tudo bem no Estado do Rio de Janeiro. Vamos, seis horas da tarde, pegar esse governador pela orelha, tem que fazer isso, e sair mostrando para ele aqui o centro da cidade, as famílias debaixo das marquises, para passar a noite, porque não tem um teto para ficar debaixo dele com sua família, e o governador, quem é esse cara? Um cara de pau, é isso, que tem que, porque, mente, mas, mente demais, e o pior que existe é o seguinte, é que ele, as pesquisas, está lá em cima, porque tem um programa muito bonito, muito tempo, dinheiro a rodo, distribuição desse dinheiro, criação de, olha, é uma imoralidade só, só. Eu nunca vi toda a minha vida de participação política em parlamento, eu nunca vi um governante tão despreparado na minha vida, nunca vi despreparado mesmo. Agora, além de despreparado, cara de pau, e mentiroso, mentiroso, isso daí tem que ser dito para a população, perguntar à população, será que as coisas realmente, será que o pessoal que usa transportes, os meios de transportes aqui no estado do Rio de Janeiro, está satisfeito? Será que o pessoal, a população do Rio de Janeiro, essa população mais carente, mais pobre, está satisfeito com as situações ou acomodações em termos de moradia, será que esse pessoal está satisfeito quando vai na feira, ir na feira, vai na feira para saber quanto é que custa cada produto daquilo que você queira levar para casa para alimentar a sua família? ou seja, tem que acabar, esse negócio tem que acabar, se não, o Rio de Janeiro vai se acabar. Obrigado, Eleomar, e concluo dizendo, de fato, Eleomar, que na propaganda eleitoral, o Cláudio Castro é governador de Nárnia, ele é governador de Nárnia na campanha eleitoral, enquanto isso, no Rio de Janeiro, no dia a dia, população sofrendo com a fome, com o desemprego, com a extrema pobreza, e os usuários de transporte coletivo diariamente sendo submetidos a um tratamento desonroso, desrespeitoso, afrontoso à cidadania fluminense. Portanto, é a discussão que queria fazer e cobrando da tribuna da LERJ a esse governador incompetente e fanfarrão que assumiu o governo do Estado por um acidente histórico, apresente ao povo do Estado, qual é o seu plano emergencial, qual é o seu plano B para a partir de fevereiro de 2023, quando nós não teremos seguramente uma nova concessão otorgada, uma nova concessão adjudicada, que ele possa oferecer alternativas para que a população não passe sufoco como já começou a passar. Era isso. Continue a discussão. Não haveram o que queira discutir? Encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão, o único projeto de resolução 1165, de 22, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o prêmio Dandara ao Movimento das Mulheres Sambistas, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator do deputado Chico Machado. Em discussão, não haveria que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. O projeto de resolução 1265, 22, de autoria da deputada Tia Ju, concede o prêmio Ana Nery da Saúde a Coronel Bombeiro Sara Figueiredo Martins Dias, diretora-geral de saúde do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator do deputado Chico Machado. Em discussão, não haveria quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu duas emendas? Deixa eu pedir as emendas aqui para ver se a gente consegue. Presidente, se fosse possível fazer a emenda aqui em plenário, por quê? Na época que nós propusemos, ela era diretora do hospital Geraldo Bombeiro, e agora ela não está mais como diretora do hospital. Então, eu retiro as duas emendas. Eu retiro as duas emendas. Em discussão, não haveria quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada vai a promulgação. Projeto de resolução 388 de 22, de autoria do deputado Renato Zaca, concede o prêmio Ananeri da Saúde ao doutor Ulisses de Oliveira Melo, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator do deputado Márcio Canella. Em discussão, não haveria quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Valdeck. Presidente, como nós votamos agora em sequência dois projetos de concessão do prêmio Ananeri, queria pedir a vossa excelência, se for possível, que incluísse na pauta de amanhã a concessão de um prêmio Ananeri a uma grande sanitarista do Rio de Janeiro, Maria Célia Vasconcelos, é o projeto de resolução 1450 de 2022. Se vossa excelência conceder. Presidente, se defere, pedir vossa excelência. Faz encaminhar aqui, que eu vou mandar para a assessoria. Projeto de resolução 1395 de 22, de autoria, e deputado da enfermeira Rejane. Concede o prêmio Marielle Franco a Jennifer Quintão. Qualícia da comissão de normas internas e proposição externa favorável, relator Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Abstenção. Com abstenção do deputado Samuel Malafaia. Indicação legislativa 551 de 22, de autoridade da deputada Mônica Francisco, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, um envio de mensagem dispondo sobre a retomada das obras do hospital da mãe de São Gonçalo. Em discussão. Parecida comissão de indicação, pela transformação em indicação simples, relator deputado Alexandre Quinoa Bloch. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Parecida comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Volta a autora. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 4564 de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a identificação de pacientes não identificados na rede de saúde do estado do Rio de Janeiro. Parecês da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Saúde favorável. Segurança pública. Assunto de polícia favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Favorável. Relator de deputado Luiz Paulo, doutor Deodalto, Renato, Zaca e Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Segurança Pública e Orçamento, às emendas de plenário. Para emitir pareceres sobre as emendas de plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 4564, de 18, dispõe sobre a identificação de pacientes não identificados na rede de saúde do estado do Rio de Janeiro. De autoria da deputada Marta Rocha, o projeto recebeu cinco emendas do deputado Rodrigo Amorim e o parecer é da CCJ. É favorável às emendas 1, 2, 4 e 5, favorável com subemenda à emenda número 3, concluindo por substitutivo. É o parecer, senhora presidente. Comissão de Saúde. Deputada enfermeira. Presidente, a Comissão de Saúde segue a CCJ. Ok. Ok. Saudade, Vossa Excelência. Saudade, Vossa Excelência. Eu também. Fazer um vídeo para tu hoje, hein? Por favor. Por favor. Pela Comissão de Segurança Pública, Assunto de Polícia. Presidência, designa, relator, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, favorável com o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, eu vou acompanhar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. CCJ. Os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, passa a palavra para a declaração de voto da deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras e deputadas, senhores e deputados, o microfone aqui não está. Obrigada. Senhor presidente, senhoras e deputadas, senhores e deputados, quero agradecer ao voto favorável ao projeto de lei que dá o prêmio Dandara às mulheres sambistas, um movimento fundamental criado no estado do Rio de Janeiro e que incorpora a luta daquelas mulheres que fazem samba desde sempre, mas são invisibilizadas, desvalorizadas no seu ofício, que muitas vezes é a sua única fonte de renda. Então a gente precisa lembrar das mulheres sambistas que fizeram história no nosso país e que assinaram sambas importantíssimos aqui para o nosso país, para a nossa cultura. Como não lembrar, senhor presidente, da dona Ivone Lara que trouxe a sua inteligência, que trouxe o seu debate também para as letras de samba que sequer ela pôde assinar. Lembrar também de Hilária Batista de Almeida, conhecida como Tia Ciata, que foi símbolo da resistência negra no pós-abolição. Importante lembrar também a Clementina de Jesus da Silva, neta de pessoas que foram escravizadas e nasceu em 1901 na cidade de Valença, mas só aos 63 anos ganhou os palcos e revolucionou o samba. Também não posso deixar de lembrar aqui Jovelina Pérola Negra, cujo nome de batismo é Jovelina Farias Belfort, que era considerada uma das herdeiras de Clementina de Jesus e cantou de maneira muito autêntica sambas memoráveis e em especial nesse primeiro time de compositoras do gênero. Importante também falar de Dorina, que é o nome artístico de Adorina Guimarães Barros, que é cantora, intérprete, sambista e radialista, tendo gravado oito álbuns, duas coletâneas e três DVDs. Da nossa querida Alessi Brandão, que é cantora, compositora, é parlamentar e que constrói também a possibilidade de popularizar e democratizar o acesso das mulheres ao samba. E, não menos importante, senhor presidente, lembrar da nossa querida Tereza Cristina, que é cantora, compositora de samba, do samba da Renacê, de Jacarepaguá, em 2015, foi a primeira mulher sambista a ganhar o estandarte de ouro e, até o momento, já gravou doze álbuns. Em 1998, Tereza começou a cantar no Bar Sementes, na Lapa, sendo uma das responsáveis pela revitalização musical do bairro. Ou seja, são tantas mulheres, mulheres pretas importantes na trajetória do samba, na trajetória da história da cultura brasileira, uma história que muitas vezes não é contada. E aqui celebro também a vida de tantas mulheres como Ana Costa, Marina Iris, Marcele Mota, enfim, senhor presidente, muitas mulheres que construíram a sua carreira e estão ainda hoje tentando alçar voos maiores no reconhecimento da sua, não só trajetória, mas da sua própria sobrevivência enquanto uma mulher sambista. Então, em nome da Assembleia Legislativa, em nome do Prêmio Dandara, a gente homenageia o movimento Mulheres Sambistas do Estado do Rio de Janeiro, que garante não só a visibilidade, mas a valorização das mulheres no samba. Parabéns, mulherada. Obrigada, presidente. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia da resolução 1450 de 22 de autoria do deputado Valdeque Carneiro. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. senhora presidente, deputada Tia Jui, presidindo o expediente final, senti vossa ausência no expediente inicial, mas a senhora foi muito bem substituída pelo deputado Heliomar Coelho. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhores telespectadores da TV Alérgia, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, cada vez que ando pela nossa cidade, do nosso estado, a cidade do Rio de Janeiro, cada vez que me desloco pela nossa Baixada Fluminense, cada vez que caminho na nossa região de Niterói, mas principalmente de São Gonçalo e Itaboraí, e este quadro vai se repetindo em dezenas de outros municípios, verificamos a necessidade, senhora presidente, que tanto internacionalmente quanto no nível do nosso país e de nosso estado, teríamos que reconstruir um novo pacto social, um novo acordo de procedimentos em relação à política, à sociedade, os poderes constituídos, que o fundamental não fosse as brigas internas, os amores e os ódios, mas que a questão fundamental fosse ter um pacto social que anistiasse tanta contradição e tivesse como objeto central o combate à miséria e à fome. senhora presidente, são milhares e milhares de pessoas no desalento. E não há como ter um combate sistemático à miséria e à fome sem novamente edificarmos um estado de bem-estar social que a prioridade não seja o planejamento estratégico de estado econômico e social com a retomada do desenvolvimento econômico, com a geração de emprego e de renda para minorar essa desgraça social que é a miséria e a fome, que se traduz por tantos desabrigados, por tantas e tantas pessoas nas ruas tentando ganhar o mínimo minimório para sobreviver a senhora presidente. Então, estamos às vésperas de eleições, há quatro dias das eleições gerais desse país e acho importantíssimo que todos se sensibilizem que acima das disputas políticas eleitorais pós-eleições é se ter uma unidade, um projeto nacional, um projeto local que possa unir todas as forças progressistas do nosso país que queiram sustentar o Estado Democrático de Direito e queiram de fato por uma questão civilizatória humanitária de direitos civis debelar a miséria e a fome. Então, senhora presidente, queria aqui deixar essa mensagem porque de alguma forma venho falando sobre isso há algum tempo, mas a exacerbação política, a polarização tem botado muitas vezes a visão daqueles que assumindo suas posições futuras no poder executivo ou que sá nas casas legislativas possam de fato acordarem, tirarem os véus dos seus olhos, tirarem essas neblinas que estão nos olhos que não conseguem enxergar que para combater miséria e fome tem que ter geração de emprego e renda. Para ter geração de emprego e renda há que se ter estabilidade projeto de estado de desenvolvimento econômico e social e que o setor produtivo o executivo o legislativo as forças democráticas e produtivas do país façam um pacto a favor dos menos favorecidos. Muito obrigado senhora presidente. Não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos uma ótima tarde. Obrigada.